Bom dia, dona Angélica. Bom dia, seu velho. O que a senhora vai fazer hoje? Se é hashtag fica em casa, né? Que todo mundo até no comentário viu agora pela manhã. Hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer almoço, você tem que lavar, você tem que passar, você tem que suportar o marido 24 horas do seu lado. Brincadeira, seu velho. Eu amo a sua pessoa. Aí a senhora me entristeceu, dona Angélica. Por quê? Tá bom, eu vou daqui a pouco. Não, é ótimo que os maridos ficam ajudando as mulheres. Já coloquei você para estender roupa no varal, agora eu vou ajudar para você lavar os banheiros. Aqui em casa tem dois banheiros, pequeno mas tem, graças a Deus. Pelo menos quando você tiver vontade de fazer um número dois, cada um vai para o seu lado. Né, seu velho? Vamos ajudar hoje a ir para casa? Vamos fazer partida? Vou, vou. Sabe o que é que eu faço hoje? Lavar os banheiros, vai. Eu vou limpar o quarto. Não, eu não. Rapaz, eu só sei sujar a banheira. Ah, é? Mas tem que limpar, tem que ajudar a esposa. Ô, maridos que estão em casa de castigo, porque é o ordem do nosso... O nosso, como é que é? Não o presidente, o nosso governador, não é? Isso, senhora. Então, vamos ficar em casa. Então, maridos, ajude as esposas. Seja compreensível com elas, porque elas ficam nervosas quando os maridos ficam 24 horas. Né, senhora? Olha que bonitinho, ó. Eu tenho a minha cobertinha, você tem a sua. Bom dia, gente. Bom dia, casal praiano. Mais um dia em casa. Não é loira praiana, não? Casal praiana e loira praiana, é verdade. São dois, seu velho. São dois, eu esqueço. Eu já estou acostumada de ficar mais no seu... Você vai postar isso no seu ou no meu? Ah, no meu, né? Loura praiana oficial. Não é, não. Loira praiana. É, eu não modelito. Pessoal, agora não é tão chique, ó. Por quê? Ah, máquina, né? Agora nós temos máquina, ó, de filmadura, ó. Nossa, a gente sai até bonito na filmagem, senhora? Agora, graças a Deus. Agora, o pessoal não vai mais reclamar das imagens. É verdade, que era embaçada, né, seu velho? Embaçada e não sei o que lá. Mas graças a Deus, compramos, como eu falei pra vocês, gente, não foi nada de avista. Foi a prestação, mas se Deus quiser, nós iremos pagar, né, seu velho? Se Deus quiser. Bom dia, seu velho. Compramos, foi 3.200 reais. É, isso foi verdade. Mais um microfone que eu não sei usar, né, Lula? Olha o que o seu velho faz com o notebook dele. É pra não pegar resfriado, dona Jack, que eu boto minha camiseta. Ele cobre. Porque, pessoal, fala, pessoal, essa porta aqui, pessoal, essa porta é a que dá ali pra varanda, ó. Tá vendo? Ali fora tem uma área de lazer, ó. Hoje, essa noite choveu, ó, o tempo tá meio fechado, ó, tá vendo, pessoal? Então, né, dona Angélica, ó. Verdade. Essa porta aqui, desde quando nós construímos essa casa... Você não fecha. Eu não fecho. Aí depois os pernilongos entram à noite e ficam te mordendo. Aí você fica bravo depois. Aí, pessoal, tá vendo? Essa é a nossa residência. A dona Angélica tá limpando a casa. Assumiu de residência, seu velho. Dona Angélica está arrumando a casa. Pediu pra gravar ela, a loira. Não, sabe por quê, gente? Porque até as pessoas pensam que a dona Angélica tem vida de madame, de patroa. Né? Tem nada, gente. Tem empregada não. Tem de casa não. É o mesmo. Eu mesmo faço... Mais uma casinha dessa? Ô, meu Deus. Que isso, né? Tá, tá. Mas vai sujando, vai sujando. Vixi, dona Angélica. Vai sujando, vai sujando. Eu vou tirar esses lençóis. Hoje não é sexta-feira pra tirar. Não tá bom, não tira, não. Eu vou tirar. Ah, não... Porque eu vou limpar atrás ali, seu velho. Mara que seja chato, seu velho. Seu velho, às vezes é chato, viu? Bichinho irritante. Não é à toa que eu aturo o seu Hélio há 26 anos de casada. É, né? Por isso que as pessoas dão os parabéns, seu Hélio. É, né? Muito obrigado, pessoal. Pelos parabéns aí, né? De eu aguentar a dona Angélica há 26 anos, né? É, seu velho, eu sou chata, seu velho. Você? É. Dona Angélica, você é uma mulher maravilhosa. Você é uma... Rapaz, você é uma pessoa... Cara... Só menininha boazinha. Porque eu vou te falar, vai ter mulher que não é fácil, não. É verdade, né, seu velho. Pelo amor de Deus, hein? Não, fala assim, não. As meiazadas são... É vocês homens que não compreendem as mulheres, seu velho. E você vai ficar só me filmando. Ué, você quer que eu faça o quê, dona Angélica? Me ajudar, né? Ué, e se eu for ajudar você, como é que eu vou filmar aqui? Hoje não é sexta-feira, mas... Não, porque, gente, tem um quadro aqui que caiu atrás da minha cama, que ele fica ali. Desde que eu cheguei de viagem, o celular não tira. Eu peço pra ele, vai, puxa essa câmera pesada. Desde que eu peço pra ele me ajudar a tirar o... Oxe, olha lá o quadro de onde tá. Olha aí. Olha só. Desde que eu cheguei de viagem. Quebrou o arame, quebrou o arame. Deixa aí, depois eu... Mas tem que arrumar. É, depois eu vou arrumar. Não, sabe? Gente, esse quadro aqui, na verdade, eu comprei ele, sabe pra quê? Que eu queria tirar uma foto. Tipo assim, sabe? Sabe aquele filme do Titanic? Aquele filme do Titanic, que a mulher... Que ele... Mas que essa máquina agora dá pra tirar, Dona Angelica. Que ele tirou a foto dela, assim, com uma joia, né? Claro, eu não tenho uma joia, né? Isso aqui é biju. Aí tira, assim, com uma joia, assim. E ela fez uma pose, assim, nossa, é o meu sonho. Aí, tipo assim, eu vou colocar aqui, assim, ó. Aí, quando um dia, Dona Angelica, tiver com o meu... Não, uns 40, eu já estou, né? Quando eu tiver com meus 60 anos, eu olhar e falar... Ai, Dona Angelica era até bonitinha. Um corripinho até bonitinho. Mas, enfim, não consegui ainda fazer essa foto. Né, senhora? Mas vamos lá. Ou, arruma esse quadro depois pra mim, tá, senhora? Sim, senhora, Dona Angelica. Seu pedido é uma ordem. É, né? Sim, senhora, Dona Angelica. Gente, como nós temos que ficar... Em casa, né? Ah, falar ainda assim, que é em casa mais tarde. Temos que comprar, é, uma... Eu queria comer peixe. Tava com vontade de comer peixe. De petisco, assim, comprar umas bebidinhas. Pro final de semana. Além da gente ter que ficar em casa, nós temos que ficar em casa duas vezes. Por quê? Porque não tem carro. É verdade. O nosso negão... O negão já tá duas semanas, duas semanas sem carro. Sem carro, é. O nosso negão já tá no hospital. Tá sendo tratado lá no hospital. Aí temos só a moto do filho, mas o filho tá na casa da namorada. É verdade, senhora. Eu tô com vontade de ir lá no... Pra gente comprar aquela caixa... Não é uma caixa, é um... Ele vem num saco bem grande, assim. É, de peixe. Um saco, assim. Cheio de peixe. Ele vem todo limpinho. Aí serve pra gente fazer de petisco, porque só no final de semana nós iremos beber, né, seu Hélio? Hoje ainda é comer, tá começando, senhor. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Então, temos que beber só no final de semana. Né, seu Hélio? É isso daí, Dona. Agora eu vou terminar aqui, senhor. Vamos limpar aqui. E você tem que me ajudar. Os banheiros é assim, tá? Aí, na hora que eu terminar de gravar, eu... Eu ajudo a senhora. Pode ser, Dona? Ah, é? Esse daqui, não. Esse daqui, esse daqui, ó. Apesar que você decidiu, então é fácil de... Isso é curvin, curvin. É. É que a junta muita poeira. Aí, não pode deixar o seu Hélio espirrar à noite, né? Nossa, ele tava um pouco porra mesmo, senhor. Cadê o pano pra passar aí agora? Aí, o seu Hélio não... Calma, seu Hélio. Que estresse. Cadê o pano? Deixa eu pegar o... Eu vou colocar aqui, ó. No tripé, ó. Aí, não pode deixar o seu Hélio espirrar à noite. Tá vendo? No tripé, Dona. Não entendo. Deixa eu pegar o seu Hélio espirrar à noite, senhor. Olha o paninho aí, Dona, gente. Não, senhor. Ele tá no balde ali. Ah, tá mal seco. Aí, se clipar, tá seco. Primeiro que molhar, depois é seco, senhor. Tá bom, Dona, já vem despedido, pessoal. Já? Já? Já vai despedir? Tá conversando agora com os meninos, meninos e meninas do youtuber, né, gente? Limpando hoje nós... Como é que chama isso daqui? A sofredora? A cama. Ah, tá. Essa é a sofredora. Ai, gente. Gente, mais um dia em casa. Hashtag fica em casa, né? Eu fazendo uma mini faxina hoje em casa, começando pelo quarto. Depois irei pra cozinha. E o seu Hélio só ir me filmando. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Loura Praiana fazendo a faxina em casa, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês também estarem acompanhando o meu canal, Loura Praiana Oficial, tá bom? Esse é o meu canal. Só tem um esse, tá bom? No youtuber. E o casal Praiano Praiana, tá? Tá bom, gente? Então, continue se inscrevendo. O meu canal é esse. Se Deus quiser, iremos retornar a mostrar as lindas praias, cachoeira, lugares turísticos que nós temos aqui na nossa cidade. E se Deus quiser também, futuramente, fora também, né? Em outras cidades, tá bom, gente? O que você quer, seu Hélio? Você fica abaixo, abaixo, o que? Sentar assim? Sentar? É? Esse meu segredo na fistula, olha. Meu Deus do céu. Gente, beijo, meus amores. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Agora eu vou cuidar da faxina, tá bom, gente? Vou fazer... Vou mandar o seu Hélio limpar os banheiros hoje. Né, seu Hélio? Você vai, seu Hélio, limpar os banheiros? Tá? Vou, vou, vou limpar. Se Deus quiser, Dandia. Manda um beijo aqui, pessoal, vem. Já? Já, vem. Tá já tão bom conversando com eles e limpando a casa. Vem, Dandia. Beijo, gente, beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Loura praiana, oficial, fazendo faxina em casa. Depois eu vou lavar os banheiros. São dois banheiros aqui, pequenos, mas são dois. E limpar a cozinha também, tá bom? Beijo, até o próximo. Ah, e não esquecendo, tá bom? Vou fazer sim dos biquínis. Depois eu vou estar separando meus biquínis. Não sei quantos eu tenho. Depois eu vou estar separando e vou estar mostrando pra vocês no meu corpo alguns biquínis meus. Se Deus quiser, tá bom? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Loura praiana, oficial. Beijo, beijo. Você mostrou uma modelita de pôr na casa? Tá bonita, Dandia. Beijo, gente. Beijo, gente linda. Beijo. Bom dia, bom dia. Bom dia.